Música E aí jovens, é quem é que tá falando o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG E hoje eu estou aqui com o Sr. Gabriel Modesto Dá oi pra nós, doutor Conversa comigo Olá A gente tá aqui brigando o que? A gente tá com uma hora e meia de caos já A gente brigou muito, conversou muito Falou um monte de coisa, deu conselho Eu comi umas petas por aqui E hoje a gente vai gravar um Metagross, Sogalil, Maguerna A lista do José Marreiro, que é o cara mais paia do Pokémon do CG É um 12 na minha opinião, top 5 É um cara que eu não gosto muito, eu odeio os artigos dele Mas hoje a gente vai gravar um deck dele Então assim, sinceridade não custa nada Então vamos lá, ele fez top 64 lá no International Europeu com essa lista aqui E a gente vai reproduzir a lista dele Eu gosto da Maguerna, tipo, na verdade a Maguerna é óbvia A Maguerna tá aqui pra você não perder a partida contra a Espeon X Que é meio dose E se você pegar o Espeon X, você pode baixar a Maguerna no time certo E vencer essa partida Se não, não Mas ela é meio inútil O Modesto, por exemplo, já não gosta da Maguerna Ele prefere abrir as pernas totalmente e deixar quieto Você quer tirar a Maguerna e pôr que carta aqui, ô Modesto? Vai A gente tem que falar do José Marreiro, mas a gente tem que mostrar a solução Você tira a Maguerna X e põe o que, então? Eu acho que 4, 20 e o Maguerna precisa, então Entendi, aí você quer pôr o que? A segunda Maguerna? Tira a Maguerna e o ventilador e coloca mais uma linha de solgalho Aí fica back Beleza, fica aí já essa opção pra vocês fazerem Mas hoje a gente vai jogar com a lista do Marreiro mesmo A gente tem aqui uma linha de 4, 3, 4, Metagross GX Pra mim isso ia falar uma coisa filosófica, entendeu? Que ia engrandecer todos nós e tudo mais Mas foi bom, achei boa essa alteração Tira a Maguerna, tira o ventilador, aumenta 2, 2, 8, solgalho Eu vou chegar lá A gente tem a habilidade do Metagross, sistema geotécnico Você pega uma energia de psíquico ou de metal Da pilha de descarte e coloca no seu Pokémon ativo E a gente tem aqui o Giga Martelo O Giga Martelo bateu 150 e ele não pode usar a Giga Martelo durante o próximo turno Depois ele tem o Algonitmo GX, que é um dos GX mais roubados Simplesmente você pega 5 cards no seu horário e coloca na sua mão Você comba, basicamente, por uma energia, tá? Ele tem 250 de vida Resiste a psíquico É um abraço pra Volcanion? É meio que um abraço pra Volcanion Esse deck tende a voltar quando saiu a box do Solgalho GX Aquele que os seus Pokémon não tem fraqueza Tende a ficar um deck melhor Mas no momento muita gente critica a Metagross e fala que o deck é muito ruim Eu gosto do deck, eu gosto da estratégia Sempre gostei desse lanche energizado banco, entendeu? Com um Pokémon que tá em jogo, sem precisar de item nem nada Fazer um ataque, usar recuo e tudo mais Eu gosto quando o deck usufrui de várias mecânicas do jogo em si Aí a gente tem aqui o Sr. Cosmog que vai virar um Solgalho O Solgalho tem outra caminho Basicamente a gente tem uma substituição todo turno Ele troca o nosso Pokémon ativo por qualquer outro Ele tem um ataque solará, só que a gente pode pôr as energias nele aí Vai bater 230 e descarta toda a energia ligada nele Opa, mas descartou toda a energia ligada nele? A gente tem os Metagross Se tiver vários em campo, a gente pode voltar as energias pra ele Bater 230 de novo E a gente tem o Irradiação Solar Que vai pegar 5 cartas e ligar ele em todo o caso Bom, o Solgalho Deixa eu entender porque que é um Solgalho O Solgalho ele é melhor contra alguma match específica, Modesto Você sabe dizer? Tá, pra dar um hit no Zero Arc, ele só pode Tá, contra essas matches Beleza, mas aí um 1 é meio pouco mesmo, né? Pra tá na lista que é meio ousado, né? Foi o que eu falei Bom, tá Então beleza, tem ali o GX Beleza, mas a gente vai manter a lista do Marreiro aqui Porque, cara, vamos manter a lista do Marreiro Vamos manter a lista do Marreiro pra quê? Vocês não já viram a lista do Marreiro? Vamos manter a lista do Marreiro porcaria nenhuma Vamos tirar aqui, então E vamos aumentar aqui, ó 1, 1 Pronto, beleza Prontão aí, agora a lista versão Modesto Tá? Que eu acho que vai ser melhor também Mas eu não gosto da ideia de ter 3 ventilador de campo, tá? Porque é um deck muito dependente de habilidade Sem habilidade é uma negação total Então a gente descarta duas ferramentas em campo A gente é muito ruim contra a Garbodor e tudo mais Então a gente tem que descartar a ferramenta ligada nele E estádio também em campo A gente tem a opção da opção máxima Porque a gente bateu Pode descartar todas as energias Porque a gente tem a habilidade em campo geralmente suficiente Pra colocá-las de novo Então a gente pode dar a opção máxima O nosso objetivo é ter o máximo de Metagross em campo Então pra ajudar isso a gente vai com o Bridget Que vai pegar básicos ali e trazer pra jogo Então o nosso turno 1 tem que trazer um monte de Beldoom A gente tem o Vulpix Alola Que vai dar baliza Vai procurar dois pokémons no baralho Então é um bom atacante ali no começo do jogo Pra gente fazer essas linhas de evoluções o mais rápido possível A nossa linha de energia são 8 de Metal E uma Psíquica A gente vai com faixa de escolha Pra aumentar um pouco o nosso dano aí 30 contra X e contra GX Fora isso a nossa linha de supporters é a padrão Eu não vou gastar tanto tempo explicando a decklist dessa vez Que eu vi que algumas pessoas estão falando que isso está demorando tempo demais Algumas pessoas gostam quando a gente fala pra tudo Então vamos considerar essa gameplay como um negócio de teste Entendeu? Eu vou tentar o máximo no meio da gameplay Falar o que a gente quer fazer Qual combo que a gente quer fazer Pra ficar de uma forma mais tranquila O Doce Raro tá aqui pra gente evoluir os nossos pokémons básicos Diretamente pra estágio 2 Inclusive é a única forma da gente chegar no Sogalil Porque a gente não tem nenhum Cosmoen Então a gente vai do Cosmog direto pro Sogalil A gente vai com uma maca de resgate Pra pegar um pokémon do banco e colocar na mão Ou um da pilha de descarte e colocar na mão Ou 3 pokémons da pilha de descarte e voltar pro deck 4 Ultra Ball Bem padrão Descartar duas cais na mão Pra pegar um pokémon do deck e colocar na mão E basicamente é isso Eu acho que é um deck firme aí Ele quer... Depois que combou Ele quer combar, entendeu? E depois que combar Ele quer ter força pra se manter em campo E pra se manter em campo Ele vai com a posição máxima Se você pudesse fazer alguma alteração aqui Nem que seja jogar com uma Bridget só Pra colocar um quarto ventilador de campo Você não faria não, Modessa? Eu faria, hein? Parece que eu tô com uma vontade De jogar com um quarto ventilador Uma faixa de escolha a menos Não Então vambora Salvei o deck Vamos pra gameplay Pode tirar o Vulpix então Se quiser Um Vulpix? Hã? Mas você não acha que dois é Toperson? Top Show 10? Não, dois é muito Eu acho Dois é muito Então vamos lá, gente Mais uma alteração aqui Pronto, salvou Agora eu tô mais tranquilo Eu gosto de jogar de Metagross Com quatro ventiladores, entendeu? Porque Entendi, entendi É mais tranquilo É mais paz Mac A gente ia gravar um Decidueye Ele ia e a gente testou os Decidueye E a gente viu que A gente não sabe jogar de Decidueye A gente Atrasou um pouquinho a gameplay Não é que é ruim, não Não fala que o deck é ruim Eu acho que é um deck que tem que passar aqui no canal É uma das novidades que passou Igual o Peta Hoje eu vou comer uma Peta Muita gente não gosta quando eu como aqui nas gameplays Mas eu vou comer uma Peta Hoje a gente tá conversando fiado pra caramba? Tá Os cara que é focado, gosta de competir, vai criticar? Vão Mas a gente vai jogar o fino do bolete aqui A gente vai ganhar todas hoje Tom to Tom 45 É o nome do cara É a moeda do mil Onde ele conseguiu essa moeda do mil, mano? Olha que moeda louca, o moda Vem naquela lata É uma lata que parece uma lancheira do Pikachu Do Pikachu? E o mil Não, mano Lata do Pikachu e do mil Tem mesmo? Tem Que rolê louco Mech Mech Bom, se for Gardevoir já tô batendo aqui, ó 100zão de dano com o meu Bell Doom Energia, faixa, 100zão É 120, mas beleza Por que que é 120, louco? 20 mais 30 É verdade É que eu sempre usava Delmise Hum Não temos Delmise aqui É um Solgalil, hein? Versão metal aí, ó Aqui não É um Tipo Nuno Silva ali Você é doidão É verdade Energia na frente Zika Liga choice das camas Vou ligar a choice atrás Porque eu acho que tanto faz nesse momento Mech O que que é Mech, velho? Ontem, caramba, velho A mão veio muito ruim Socorro Por que você não bateu? Pra que que eu ia bater? É Porque é 20 Pronto, agora a gente perdeu Perdeu É, agora a gente topdeca o Metagross, entendeu? Faço o Metagross, puxo com a habilidade, põe a energia do turno e tô ganhando o jogo Você só considera isso, né? Ué, posso topdecar um Ultra Ball também, mano Eu faço o Metagross ativo e tô batendo Agora eu quero que o mundo aí, o Brasil inteiro me julgue Fala que eu tô errado por ser um homem de fé Ué, ele vai matar o seu Beldo, velho Mano, mas Ele tem, cara, ele tem uma cara Como que ele vai matar? Tá bom, entendi Eu vou nem ir Acho que eu vou dar risada, né? Melhor que chorar Não, mas é o seguinte Não tava fácil Não, não tava não Não tava fácil, vai Mano, como que a gente para esse Silvoli agora? Sem Double no deck pra subir uma Não para, velho Aí, a Ultra Ball, velho Que raiva Nossa Vou de algoritmo fácil aqui, ó Vou meter um algoritmo na face desse cara Algoritmo Você não vai de algoritmo GX, não? Tem que ser, né? Perdemos todas as faixas da história da humanidade do Pokémon aqui Caramba, mano, esse deck tá vindo as cartas O online tá de parabéns também, né? Caramba Mas aí Aí o jogo aqui tá ajudando, né? Esse negócio Pelo amor de Deus, velho Aí, não Tá no modo hard aqui o negócio, velho E aí, jovem O que você quer fazer aqui? Tira uma energia também, né? Então, mas você quer trazer quem? Cosmog, né? Mano, mas a gente não tem um rolê pra evoluir ele, não Você quer torcer pra vir a Hurricane? Você não vai dar o algoritmo? Pode ser Vou dar o algoritmo Moleque doido, velho Tá, então eu vou dar outra outra ball já Já vou trazer um Beldum também Foi a play, né? Pode falar Você reconhece que foi a salvação do momento Já que a gente tá num momento difícil Mano, deixa eu te falar Como é que a gente corrige isso aqui, ó A gente liga um ali Porque não tem por que a gente não ligar E aí a gente vai de algoritmo, ó lá Doce raro Ó, um desse Dois desse Acabou? Calma aí, vamos fazer as contas Tá faltando um Metagross ali, né? Max Potion Não, tá certo Vamos lá Tá certo, ó lá Tá na mão Cadê? Max Potion E um Cicamore Pronto Pra corrigir a vida E é nóis Acabou, hein? Tem mais alguma coisa? Beleza Fechamos, não? E ganhamos, não? Tamo ganhando já, inclusive Uai, mano Tamo ou não tamo? Não foi a play? Tamé aqui, tamé aqui Ó, um FDP mesmo, né? Mas é foda Se você não sabe Aqui é a gameplay Lufa-lufa, tá? Aqui é o modo Lufa-lufa Isso aqui é um negócio Mais Sonserina Grifinória Corvinal Corvinal é uma pior casa, né? Meu Deus do céu Corvinal é uma pior casa De Harry Potter Parado Isso é da Corvinal Socorro Eu tenho pena O que que você tá falando, velho? Você não curte Headspotter, não? E aí? Ah, meio chato, né? Ah, meio chato, né? Ó, dá um ventilador lá No Pirotes No Mewtwo Dá o... Tem energia no descarte? Tem demais O daí é Mech Skamar, Skamar Não, Vulpix não, velho Por quê? A gente pode recuar E bater o de Vulpix Nesse turno Não, bate de Betagross, velho A gente vai morrer, né? Como que morre? Uai, ele vai bater 120 de novo Ah, e aí? Ou ele pode bater o GX O GX bate Vezes no banco, velho Então não pode baixar nem a Lele Também pra dar seu Cicamor Que você quer aí Então dá o N, velho Então vou dar o N Aí tudo bem Topper Só que não Ah, podia ter vindo Um pouco melhor Mas não veio ruim também Mano, ele tem faixa Ele pode pôr cinto Não, cinto de luto furiosa Funciona ou só funciona em Os 10 de dano é pra todo mundo Ou só 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 básico, né? Só básico também dá o dano Então beleza Vai bater de Mewtwo ali Ó, mano Nós resiste Mas nós ficamos Nós tomamos o GX, né, mano? O GX é abraço Ah, nós tomamos o GX aí, mano E aí? Aí deu o Elixir, né, velho Uai, mano Ele deu, uai Porque ele não daria Responde aí Porque eu tô lá Ele ainda Ele pôs assim Mano, ele bate mais agora Socorro Como para esse Mewtwo, velho? Não tem como parar esse Mewtwo mais Tá vendo? Tô muito pessimista nessa gameplay Vou parar com isso Vamos chamar aquele Oranguru ali, ó E vamos segurar o jogo pra sempre Será que a gente consegue? Subir o Cosmog Dar um GX Mano, o Silvally Você já leu a verdade do Silvally? Já? Eu esqueci Você quer chamar o Silvally, então? Ah, se você chamar o Silvally dá bom Não sei se você tá sabendo Ele tem que ter uma Double, tá? Ou o Elixir, negócio Não é um rolê mais embaixo Mano Ele vai ter, velho Vou subir o Metang, então Porque você tá Tá, e aí? N? Guzman? O que você quer fazer, jovem? Tem que ser N, né, velho? Tem que ser N, né, velho? Já que não veio nada até agora No N milagroso Vai vir aquele Algoritmo GX nosso Tudo que a gente pôs no Algoritmo Vai vir agora Olha lá, ó Energia, Sogalil Hurricane Aí, ó Tudo aí, ó Só que não Mano, tá muito ridículo Não, tá ridículo Tá ridículo Não faz sentido algum Esse Sdraw Que a gente tá tendo Esse Mewtwo Bate só com as energias dele? Sim Ah, mano Então não dá habilidade, né? Não tem o que fazer mesmo Tá vivo Tá vivo É, tá vivo Mas não mata, né? Olha lá, ó O Puka Culpa do Puka, olha lá O Puka pôs 190 de vida Nesse bicho Aqui é um ponto de saúde Prato saudável Por que que você não pôs a saudadeu mais? Você fez 30 alterações na decklist do moleque Entendeu? Do José Marrone lá E não colocou a Delmais Agora, não A culpa é sua É só sua Agora a culpa é sua Fé minha Uai A lista é do Marrone, velho Olha como ele vai de Nossa, ele foi de Nogueira Achei usado Olha lá Ainda comprou a Double Quer ver? Não é possível que ele comprou a Double Não creio Não, mas o ataque bate só com o Psíquico, né? Não, é qualquer energia, velho Que loucura É, é isso aí Mano, e aí? Não vem nada Não vem nada Em nenhuma partida Que bizarro Mano, vamos chamar o Silvoli Ele tá preso Você não confia não que ele tá preso? Ele tá preso? Ele tá preso O que é isso? Vamos chamar esse Silvoli pra ativo aqui Ó, no próximo turno a gente mata ele Você confia? Confio Por que que você não trouxe o Sem Energia? Como assim o Sem Energia? Porque está morto, né, velho? Nós não queremos matar ele? Nós acabamos de discutir que a gente queria matar o peão E se ele der a Cerola? Se ele der a Cerola, parabéns pra ele, né? Se ele tiver uma energia, pagar o recuo e vir batendo Parabéns pra ele, né? Ele tem um monte de coisa que tá favorável, sabe? Tranquilo Ou ele põe energia no bicho ou põe energia no Mewtwo Ó lá, põe energia no Mewtwo Como que ele vai recuar agora? Ele vai trazer, sei lá Ó, outra bola Vai trazer o quê? Um... Como é que chama aquele bicho que entra e recua? O... O... Raulucha? Sei lá Olha lá Não, ele vai dar a Lely pra Gusma E o que eu posso fazer contra isso? Me conta Ligar a energia na Lely E matar o Mewtwo dele Que tem 30 mil energia Entendi E depois eu fico suave na nave É isso? Mac Mano, a gente não tá matando esse Mewtwo na Lely Pior de tudo Tá, tá sim, velho Não é possível Não tá 120 Mais nos nossos 20 Dá 160, mano Tem que achar a faixa E deixa eu te falar Não tem mais faixa Não mata De nenhuma forma Nossa, tá horrorosa essa partida Socorro Mano, não mata nem o Mewtwo com 12 energias, cara Ele tá totalmente safe É Ó o seu galho aí Ó o seu galho aí Já foi o GX Já foi tudo, né? Que beleza Ai, ai Será que ele ainda tem energia no deck? Você quer arriscar ainda Prender ele no Gusma? Você quer dar um N pra um? Nem temos N Tem Oranguru, né? Dá o Gusma Não tem nada Pra perder mesmo Ai, ai, ai Traz o seu galho Louco Jogou o Fino, hein? Agora a gente torce pra comprar, sei lá Tem nada que a gente possa comprar Não tem nada pra fazer nesse jogo Um milagre A gente não tinha dado um N pra um nele? N e Gusma no mesmo turno e tal A gente precisava esse turno da N e Gusma Cadê aquelas mecânicas do jogo que dava pra gente usar dois apoiadores no turno, hein? Tipo o... Ah, pelo amor de Deus Não, que dica Nossa, ele deu um GX ainda, mano Ele tinha um GX, mano Ele podia fazer o que ele quisesse a qualquer momento Galera, é o seguinte Esse é o melhor deck do formato Fiquem na gameplay Acreditem Porque ainda vai ser muito louco Hoje Eu tenho fé Eu também tenho Mas tô esperando começar ainda a ficar louco Mas é porque Foi muito azarada essa gameplay, tá? Não é normal isso Youngterium 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 Isso aí Continua Que tá ficando melhor Youngterium Youngterium Tu vê? Agora tá mec Top person essa mão aqui, ó Youngterium 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 E aí Youngterium Youngterium providing Youngterium Me desculpa Tá bom, mano Ué Me desculpa Será que ele vai pôr uma energia E matar o Vulpix? Com a DL+, ele mata Com Nogueira também Cara, caramba Esse deck é melhor que o nosso, hein Tem Zoroark Se tem Zoroark é melhor, não é assim? É, pelo jeito Ele nem precisou da Brigitte, né Mas ele vai de Lely Rainbow E até agora ele só tem as cartas Nas versões mais top, viu? Não queria falar, não Lilian Também tem Nem ligo Nossa, vou topdecar um Harikind aqui agora Você vai chorar Eu vou chorar mesmo Nossa, você vai falar Não acredito que você topdecar um Harikind Vai falar, rapaz Profissional nisso aqui Nossa, se ele bater Ele bateu em mim, mano Caramba Caramba Caramba, eu pensei que era, velho Socorro Vou começar a pôr no Cosmog aqui Porque o Cosmog vai matar todo mundo Top, vai Porque vem Harikind agora e Maka Caramba, mano Mas não vem nada, né Não Nossa, eu vi uma Harika, velho Pois é Não tá fácil não, né Nossa, tá horrível O que a gente precisa aqui de um Metang E... Beldum? Outro... Outro... Cosmog Cosmogito? É Essa energia do turn tinha que ter sido no Metang, né Não tinha? Ganhamos, tá vendo? Eu falei que a gente ia ganhar Tava fácil essa Easy Easy peasy Vamos que vamos, time Cara, vocês já repararam o tanto que o nosso avatar ficou mais bonito? Foi isso que a gente ficou fazendo antes da gameplay Preparando o nosso avatar pra ser esse cara estiloso aqui Com o boné do Pikachu e esse óculos Zendblow Estilosaço, velho Que merda Nossa, mas nossa, não é de brincadeira Nossa, se tivesse um básico ia ser a mão perfeita Nunca virar um básico O que que é isso, hein? Acerola Se tem acerola Se tem acerola, é Golissa 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 É ou não é a barata? Ou não é a barata? O que mais que usa acerola hoje? Qualquer deck Bacana Gardevoir Mas usa um, né? É, uma só Mas eu prefiro Max Potion Quem tem Max Potion tem acerola também? Acho que são vertentes, né? Você vai pra um lado ou vai pro outro É, talvez ele rode Silvio no deck É, eu prefiro Eu prefiro Max Potion, hein? Sem dúvida Bom, essa luta aqui, galera É a chamada luta da paciência Você tem tudo pra ganhar, entendeu? Se você desesperar e fizer qualquer jogada idiota aqui Talvez você perca Mas você não precisa perder essa luta Olha o base que a gente pegou aqui, mano Olha o que roubado, velho Ventilador Energia Vamos lá, vamos atrás de outra Lelecita Vamos ver se é as duas Brujete pra Izar Eu não faria isso Eu não faria essa play Qual play o senhor faria? Eu daria o Trabal no Belgrim Aí eu ligaria a energia na frente Recuaria Subiria o Vulpix Aí eu pegaria a Lele Pra dar pro próximo turno Porque se você não tiver espaço A gente não vai conseguir fazer mais nada Pro próximo turno Homem de pouca fé Não, 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 velho Meu Deus do céu, velho Calma, moleque Segura sua onda Eu sei que você queria muito o Solgale Uma Energia GX e tudo mais Calma Mas você tem o Metagross, Harry Candy Por que você pegou dois Metang? Realmente Eu mandei mal usar Agora você me pegou Realmente era um Solgaleu ali Aí eu mandei mal Não tem explicação pra justificar A explicação aqui é Torcer pra ficar vivo Não tem como me explicar Cara, olha só Aqui é a peta caseira Peta caseira Cara, eu sou contra esse tipo de marca Porque quando você pensa assim Peta caseira O que você pensa numa peta caseira? Vai vir num saco, sei lá Transparente do sleeve Né A tia, a avó lá Sei lá, quem fez E colocou dentro do saco Mas não A marca é peta caseira Tá vendo? É um trem industrializado Tal Tipo Não sei se você devia chamar Peta caseira, sabe? Pra mim é uma peta industrializada Isso daqui Mano Eu já Eu comprei mais um Metang Pra você ficar feliz Mano Você tá feliz ou não tá? Fala pra mim Muito Mas agora eu vou dar o draw certa, tá? Ó lá, pronto A gente é rei no jogo agora Se a gente comprar uma energia, claro, né? A gente ainda depende disso Agora você jogou bem Agora eu joguei certo, né? Não tinha como jogar errado de novo Mano E os vizinhos holográficos? Quanto custa um índio holográfico, hein? Daquele que vem nas box Do Silvian Do Umbreon 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 Não sei Dez quanto? Dez? Caramba É muito, hein? Tô rico, então Se eu for pra São Paulo Dá pra comer altos lanches, então Do Burger King Aí, ó Dois por quinze Poeta Ó o cara entregando o preço Ele tá de boa, na verdade Ele tá Nesse caso aqui Rola subir até o Metang, né? Porque se a gente topdeca uma energia Que agora esquece tudo que eu ia falar A gente podia fazer os dois Metagross E só Nocautear Achei louco Tá da hora, mano Tá da hora, mano Achei louco Nossa, ele passou, velho Olha esse topdeck Da hora Você confia que o N vai trazer tudo pra gente? Sim É só dar ultraball no ventilador Na Bridget Já garante um Metagross Energia do turno nele, então, né? Não sou galho Por que não sou galho? Ah, porque você vai bater e descartar, mano A Gardevoir não vai bater nada Poeta Nossa, compramo tudo Acabou, né? Acabou, né? Tem alguma coisa ainda que pode ser feita em nome dessa Gardevoir? Com esse setup aqui? É Não, se tiver, explica Eu tô falando sério Tipo, em questão de estudo Pra gente que tá aqui assistindo a gameplay e tal Eu acho que... Não, pra mim, acabou É, acabou O que faz agora numa situação dessa aqui? É, ele pode meter o IGX, né? Do Silvio É muito da magia, viu? Nem precisava da fraqueza Precisava, sim Como, véi? Tem 230 A gente deu 460 Por que eu precisava da fraqueza, jovem? Pra humilhar Ah, pra humilhar Era importante mesmo, viu, galera? Parando pra pensar aqui Era importante mesmo Olha, não subiu o Free Retreat É, pro player, né, mano? Igual eu Esse aí é dos brothers, né? Zen Blow É a humidade, mano Você não faz assim, não? Eu não sei por que essa obrigação De subir o Free Retreat Se ele sabe que ele vai Sacrificar um Haltz esse turno, por exemplo Se ele sabe que o objetivo dele É fazer uma Gardevora Ele quer fazer a Gardevora ativa esse turno Sabe? Tipo, por quê? Por que não ir direto ao assunto? Aí, ó Ele queria fazer o Galade esse turno, no caso Pra que enrolar, entendeu? Gastar esse tempo, tal Numa melhor de 3 Onde ele tá numa bad match Ele quer correr Pra que subir o Free Retreat Fazer todo esse rolê Não, é sério Aí, tá toda certa a play dele Onde ele errou? A gente tá aqui julgando Falando que o cara errou O cara não errou, velho Tá bom Ué, mas é verdade, velho É ou não é? Ele errou? Não, ele não errou Mas ele jogou errado Não, ele jogaria errado Se ele tivesse feito outra Gardevora Posto uma double aí Uma energia e batido 90 E eu ia rir Eu já ia começar com a poção Assim, ó Poção, Vral Falar, toma aqui seu turno todo Seu rolê todo, ó Vral Não vai mudar muito, né? É isso que a gente vai fazer, mas Mas a gente vai matar o Silver Você quer matar o Silver esse turno? Sim Por quê? Porque ele dá o GX Volta 2 de Metagross pra mão Aí moio Tá bom Eu só queria que você explicasse isso pro público Você já tinha falado antes Eu tinha entendido Mas só pra gente deixar claro Ai, como você é bobão, velho Como assim bobão, mano? A gente não explicou menos na decklist Pra gente poder explicar mais aqui? Vulpix, né? Sim Não foi esse o combinado? Foi Então a gente vai narrar aqui E vai jogar de boa Mas você tá, hein? Tá que tá, hein? Galera, vocês estão fazendo Vocês estão fazendo um negócio de Star Wars Maratona de Star Wars Antes do filme novo aí Semana que vem Eu tô fazendo Maratona de Star Wars Eu estou... Hoje assistirei Rogue One Ou seja Eu tô bem no começo ainda Mas eu vou chegar lá Bom, ele não conseguiu Nem bater com o Galente Agora, por mim Eu mataria a Gardevoir Não Ó, liga a energia no Solgar Das duas habilidades A ordem, né? Não altera nada Mas tudo bem Altera sim Altera nada Da habilidade Pode ser a última coisa Pra você usar Antes de atacar Tá de boa Não precisa ser Antes de fazer todo o rolê Cara, eu vou colocar essa faixa aqui Porque eu quero ser intimidador Quero dar mais dano Bater mais Bater mais É, ele vai desistir agora Olha lá, ó Olha como o peão desiste Olha como a gameplay acaba Velho, essa gameplay É muito bizarra Tipo, ela é muito absurda A vantagem Nossa, agora foi mais ainda Quinhentão Nossa, a gente tá batendo Quinhentos ou mais, mano É muita agressividade É muita ignorância A gente deu mil e quinhentos danos Tipo, batemos três vezes Sabe? Três ataques É isso que vai acontecer Você acha que ele vai matar Esse seu galho aí Com essa carnivore? Eu acho que não Eu acho que já até acabou Inclusive Olha lá Ele pôs a doutrina Uma de fada Vai bater 120 só Ele desistiu só Ele só quer dar o dano da O dano do De honra Dano de honra Foi uma boa palavra Dano de honra Dano de honra Agora eu fiquei chateado Agora eu vou dar um cicamor Pra achar outro trem desse Que se não, não vai fechar Os mil e quinhentos de dano Quinhentos e vinte, quinhentos e vinte Quatrocentos e sessenta Vai dar mil e quatrocentos E vai dar menos Nossa, meu Deus, cara Tem que achar essa faixa Se não, vai dar ruim Na conta do dano lá Na hora do final do jogo lá Aparece assim, ó Man of the match Crack Crack Sou o Galil GX Tem que estar mil e quinhentos É o Lance Luxcolor Lance Luxcolor Mil e quinhentos Vai dar ruim isso aí A gente vai ter que achar outra faixa Tá fácil de achar outra faixa Mas um cara desse aqui A gente ajudou a vida do Zendblow Um cara desse aí Ele vai sair dessa gameplay Pensando assim, ó É Não dá pra ganhar Eu não vou tetear contra isso Não vou fazer nada Entendeu? Sei lá Se o cara não comprar nada Igual a gente não comprar nada Na primeira gameplay Talvez, quem sabe Mas se o cara comprar Não tem o que fazer, entendeu? O cara vai me dar um 6x0 E a gente ainda pegou o Solgalion Da humildade Promo Da amizade Ah, mas ele é bonitão Max P pra humilhar Será que ele vai desistir? Antes de eu dar o Scamore Eu quero achar a faixa Senão não vai aparecer Crack da partida Calma aí, brother Calma aí, Zendblow Calma aí, calma aí Só vou comprar a faixa Vou comprar Eu confio Boa Pronto Sem gracinha agora Vai 1.500 de dano Luxcolor Olha só, rapaz Que beleza Show de bola Cadê o negócio lá Dos campeões Recompensa de caixa misteriosa 1.500 dano causado Aê Fechamos o dano Palmas pro senhor Solgalion Sensacional Mentira O que era? Pra fechar os 1.500 1.500 Fechou 1.500 É, ué Mas não era isso o nosso objetivo? Você não tá fazendo as contas não? Com certeza Lógico Ah, então beleza Então é nóis Olha, eu acho que dá tempo de a gente jogar mais uma Afinal de contas O que a gente faz aqui Tem muita gente que fala Saudades quando o canal era de gameplay O canal é de gameplay, não é? Já que a galera acha que o canal é de gameplay Se eu quiser fazer um vlog eu não posso Se eu quiser fazer um unboxing é chato Se eu quiser jogar um Pokémon Ultra Sun não posso Se eu quiser fazer qualquer coisa eu não posso Mano, o nome do cara é Trainization Tem que ser BR um peão desse Tem que ser Isso é coisa de BR Tem que ser obra nossa Entendeu? Não pode ser tipo um holandês Criou a conta Trainization Não pode Tem que ser um train Ó, não foi ruim não, hein? Faltou um doce raro na mão? Faltou Faltou Ó Não curti Eu curti que ele já baixou a Double ali, ó Dei like Nossa, mas é pior demais Meu Deus E aí? Manda as duas energia Bridget e a nós Não Então o Gusma e energia Vamos trazer a Bridget Isso aqui é da N Porque você já tem dois violadores em campo Não usa nessa match o ventilador Se tinha o ventilador é uma energia Eu acho que usa, hein? Você não quer dar Bridget? Ouvi dizer Não, pode dar Bridget Cara, mas se a gente comprar um Cosmog e outra Ultra Ball O Cicamore não é ruim não, hein? Hein? Mas você não quer bater de Vulpix? Tá E o quão interessante é bater de Vulpix? Hum, é Porque alguém na frente vai morrer, né, velho? Se você não quiser, então Você dá o Cicamore Não, a play é bater de Vulpix Não, vacilei aqui A play é bater de Vulpix, hein? Porque traz uma Lely, né, velho? A gente traz um Metang aí E traz uma Lely que seja Sim A questão é que a gente só esqueceu de ver que o Vulpix tava no deck Mas tá bom Ah, beleza É, a gente só não tem o Vulpix no deck Mas é nóis Era uma coisa importante? Talvez Talvez Às vezes nem era tão importante Liga no Lely Vamos ligar no Lely Afinal de contas, né Não tá dos melhores Vai que não vem nada, né A gente dá um Gusma, Energia, mata o Zoroa no próximo turno Você acha que o cara com 3 Zoroa não vai fazer de 50 Zoroark agora não, né E não vai dar troca 50 troca nesse turno Você acha que não, né É, eu acredito que sim É, porque o José Marrone lá, ó Do Bruno e Marrone Não, é que dois Vulpix é muito Tira esse Vulpix aí O que você colocou no lugar do Vulpix mesmo? Ventilador, né Olha lá, ó Show, hein Show, hein Você não sabe se é esse? É, não sei Vou marcar com a canetinha aqui, ó Depois No próximo É No torneio a gente faz isso, né Cara, ele deu o Lulu, velho Ele tem que ter um Zoroark Se ele não tiver um Zoroark, ele tá muito errado Ele tem que ter Zoroark e uma carta da mão pra usar o Zoroark Se não, tá errado isso que ele fez Pensa, velho Se ele não tem nada na mão Nada Ele só escolheu o Top Deck, velho Eu vou Top Decar uma Energia e vou matar o Zoro dele, velho E vai ser muito louco Porque, tipo, eu não tenho nada Olha as jogadas horríveis que eu tenho pela frente Passou, mano Olha a Energia Nossa, veio a Lely Que louco Nossa, eu vou dar um Skamore muito gostoso agora Nossa Sem nem pensar Nossa, sem nem pensar Só foi Ué, mas é ou não é? Tô errado? Ah, foi muito engraçado Nossa, velho Nossa senhora Olha lá, mano E tem mais Vai ter Metagross Sturne, hein Quem confia? Falei que ia ter Recua essa coisa antes e bate? Mano, eu pegaria O Solgalho E daria o GX do Solgalho, velho Mindblow Caramba É isso? É isso, doutor? Ué Não sei Não sei Ué Sei lá É o que eu faria, velho Tá, então tem que guardar o Skamore É, tem que tirar o... Energia do Metagross Bridget Bridget e Ultra Ball Você prefere acreditar no Top Deck? Você acha que o Metagross é mais importante no Top Deck aí? Milenar Eu acho que pode enrolar o Top Deck Então vamos ver Quem que estaria certo? Eu teria guardado a Ultra Ball Ué, se ia guardar a Ultra Ball Mas... Isso, ia usar como a Ultra Ball? Ia usar a Ultra Ball, velho Ia usar Não é assim que a gente faz? Tem cinco, né? Ué Você quer que põe o que? A Nalele? Essa Nalele é perdida, hein? Um em cada Bell Doom, né? Vai Um em cada Bell Doom é saudável Um em cada Bell Doom? É, ué Um em cada Bell Doom Tá bom, saudável Meio Troll, mas legal Tem mais uma? Ah, tem mais uma Não, então Então uma Nalele, né? A segunda Nalele Pode ser Alguém vai morrer no próximo turno? Vai Tomara que seja um GX? Tomara Se ele subir esse Tapocoquim vai ser Paia? Vai É provável a jogada dele? É demais Mas ele não tá tendo como recuar esse Zoroa, né? Agora ele vai pagar o recuo aí, finalmente Nossa, ele deu um N Ele deu um N nessa mão Nossa Aleluia, né? Posso ouvir uma May aí Que eu acho que foi da hora Olha só Olha essa mão, velho Que roubo Caramba E ainda vamos matar o Zoroark Ainda vamos matar o Zoroark Foi bom demais Da conta esse turno Meu Deus do céu Suága só tem a agradecer Parece que tá bonzão, hein? Mac Johnson Mac Johnson Mano, agora ele troca demais Nossa, agora é só Agora pode até observar o deck Nesse momento ele tem 30 cartas no deck Daqui 2 turnos A gente vai fazer essa verificação de novo 32 ele tinha Vamos que vamos Descartou o Lelho Os cara tá ousado, mano Os cara descarta o Lelho na troca, velho Os cara doente, velho Mano, os cara é Os cara é Os cara é mala, mano Os cara é bom Mano, eu vou jogar de Metagross Regional de São Paulo É a play Ou não Se você deixar eu jogar Tipo de Metagross Pra depois ficar falando na minha cara Igual da outra vez Que eu joguei de Volcano Zoroark Ah, sou idiota Não era pra ter feito isso, não Foi idiota mesmo É, mas você tinha que ter falado antes, né Não deixado Depois que deixou Deixou, velho Acabou, velho M, N, 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 N Beleza No próximo turno eu posso bater Então vai Foi Morreu De boa aí Uma troca menos Ó Ó Curto, hein Curto que eu vou fazer o Metagross No Doce Raro Já Já subo um Metagross Batendo Não, mano A gente precisa fazer outro Solgalho Mano Deixa eu te falar uma coisa Não tem como Não tá fácil fazer outro Solgalho, não Ele vai matar esse A gente baixa o Cosmog Da Maca No Solgalho E você não quer E como que você pretende Bater com o Metagross Desse turno? Ou você quer bater Só de ler ali? Como é que é? Não entendi Esse cálculo seu aí Porque a gente tá prestes A ter três Metagross Em campo Totalmente independentes Os três Metagross GX ali Ó A gente faz um no Haric End Dá um N Pode pegar o outro GX Entendeu? Três Metagross Em campo Independente Funcionando Pra que que você Quer o Solgalho? Pra dar um hit Tem que dar um hit Eu quero o Solgalho vivo Se ele ficar vivo Tá beleza Ficou vivo Ah, foi fácil essa, né? Puts, nem dúvida tem agora É, agora eu tô de boa Pelo amor de Deus Que o cara deixou isso acontecer Ele tem que desistir agora Já quero que ele desista Aí Tem que desistir mesmo Depois dessa Max Push aí Pronto Depois daquela partida Que a gente não comprou nada A gente ganhou todas Pra mostrar que o deck é bom Eu gosto do deck Eu gosto de Metagross Metagross é louco Se você tiver Metagross Vai vender a 10 reais Igual uns louco por aí Pode vender pra mim Que eu compro Eu acho da hora E vai jogar Vai ser louco isso aí Vai vir tapulele promo ainda As cartas de metal A Pokémon Company Que é que metal jogue, né? Tipo na Sol e Lua 5 Pelo amor de Deus Tem tudo pra metal Se você quiser até café Se você estiver jogando De deck de metal Você ganha um café Tem tudo Tipo todas as cartas ali Pra usufruir Bom, é isso daí A nossa gameplay Senhor Maldés Se você quer falar mal Desse deck Se você quer fazer alguma revisão Eu só quero falar Que eu adoro esse deck Eu gosto pra caramba Pra mim é um dos decks Importantes do formato Aí no momento É tier 1, não é É tier 2, né? Mas é bom É, mas ele ganha da galera Ganha de uma boa galera Ganha de uma galera massa E essa versão Comagerna Que não é a que a gente Tava jogando aqui Mas a do José Bruno e Marrone Ela é boa também Contra o Zesp Entendeu? Que o Zesp Acaba que deu uma manchada Aqui no Metagross, né? É meio paia A play É, mas o Zesp Tá aí embaixo Será? Só não desce do ar mesmo Acho que não Acho que tá bem ainda Mas beleza galera Muitíssimo obrigado Senhor Gabriel Modesto Pela ajuda aí na gameplay Estão junto, brother É nóis Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Do jeito que a gente tocou Essa gameplay Foi uma gameplay Meio leve aqui Espero que vocês gostem Quando a gente joga Os negócios mais extraídos A gente erra Vocês aprendem com o nosso erro Fica bom pra todo mundo Eu acho pelo menos Que fica bom pra todo mundo E é nóis Fica ótimo Então é nóis Galera Fica com Deus Até a próxima Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu Uh Uh Tchau 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 Tchau